Hoje nós estamos excepcionalmente fazendo uma reunião conjunta, Comissão de Fiscalização e Comissão de Educação, para nós tratarmos principalmente do Projeto 84, que o relator é o Nicola Martins, e ele então trouxe o Selito, boa tarde, secretário, seja bem-vindo, o Wagner Espínbola, secretário da Fazenda, e o Felipe, que é auditor da Receita, para nos explicar, então, sobre esse projeto. E eu já passo a palavra para o Nicola, para o Nicola fazer a explanação e fazer os questionamentos. Presidente, presidente Roseli, presidente Manuel Roseng, obrigado pela presença do Selito, do Vaguinho, do Felipe e do nosso líder do governo, que fez a intermediação para que eles pudessem vir aqui hoje e explicar, porque quando o projeto chegou na CCJ, aí depois passou pelas comissões, e nas comissões a gente ficou com dúvida em relação ao artigo 7º e ao artigo 8º. O artigo 7º, por dizer que não tem como fazer previsão, e fica estranho essa situação de não poder fazer uma previsão, tendo em vista que a Casa já aprovou diversas vezes adiantamentos específicos para viagens específicas. E aí a gente ficou com receio de ficar quase como um cheque em branco na história, porque o artigo 8º também já autoriza previamente o Executivo a suplementar, transpor e fazer essa adaptação. E em 2022 nós aprovamos uma lei também sobre adiantamento, que é a Lei 8.147 de 2022, que fala especificamente sobre a FME, que foi redigida pelo Felipe e pelo hoje meu assessor Marco Simolin, que ajudou a elaborar essa lei, e que ela é muito mais clara em relação ao adiantamento que essa que nós estamos analisando hoje. E aí o meu questionamento é, primeiro, compreender esse artigo 7º e o artigo 8º, e depois ver a possibilidade de nós transformarmos essa lei que está aqui, esse P.E. 84, ou com um substitutivo, ou alguma coisa, que dê umas amarras e fique mais clara a situação da lei, como é essa lei da FME. Porque daí elas ficam parecidas. A gente não vai ter duas leis diferentes em relação ao adiantamento, com teores diferentes, com modelos diferentes, com procedimentos diferentes. Esse é o meu questionamento principal. Bom, vereador Nicola, quero também agradecer o convite intermediado pelo nosso líder do governo, vereador Toninho, Roseli, também te cumprimentar, e todos os demais vereadores. É evidente, todos vocês sabem que, tanto a suplementação, como qualquer transposição, é um dispositivo legal que o município usa justamente para ajustar o seu orçamento a cada necessidade futura. Ou seja, nós encaminhamos o projeto de lei à Câmara, e sempre que há uma necessidade de fazer qualquer adequação, nós utilizamos desses dispositivos. A questão do adiantamento, especificamente nessa lei aqui, por vezes, os alunos da rede municipal participam de Olimpíadas, participam de concursos, enfim, e quando eles participam, principalmente de questões que são classificatórias, regionais ou até estaduais, o que acontece é que esses valores, desses dispêndios, destas viagens, se classificando-se para situações internacionais, na maioria das vezes, nós ficávamos sempre numa situação de ter que fazer uma suplementação imediata, manda para a Câmara, e os vereadores sempre foram muito solícitos a isso, mas chegou um momento, no começo do ano, que a gente, bom, é possível que a gente precise fazer um projeto de lei para deixar já previsto, a exemplo do que fizemos lá na FME, e tenha sim, e eu concordo com o vereador, e para isso a gente está aqui hoje também para conversar, ter um limite, ter um valor teto ou referência, pelo menos. Até porque, pelas questões de previsão legal orçamentária, para nós também, evidentemente, que isso também é muito importante. Então, de tudo que a gente encaminhou, todos os outros artigos aqui, eles estão regulamentando a forma. Portanto, que a dúvida, na realidade, ela reside no artigo 7º e no artigo 8º. E, para, então, também já trazer, vereador, quando veio o assunto, nós passamos a estudar mais internamente isso também, e não tem nada melhor do que a gente reconhecer onde a gente pode melhorar. Então, nós, de fato, acatamos a decisão também de colocar um valor aqui, que seja um valor teto em unidade monetária do município, enfim, para que a gente pudesse, então, reapresentar isso para vocês, dentro de um substitutivo global. Então, já trago para você e para os demais vereadores também, que a gente vai, eu não sei como funciona o trâmite interno aqui agora, se vocês solicitem, isso é o município que... Então, a gente vai solicitar, e aí a gente vai, então, reapresentar um substitutivo global, justamente colocando um teto de um valor em unidade fiscal monetária, para que a gente consiga, então, também ter essa previsão legal, e não sermos surpreendidos lá no fim do ano. Os nossos alunos precisam participar de uma Olimpíada, a professora Roseli foi várias vezes secretária também, a Giovana, por vezes, também. Hoje eles ainda ganharam, esse final de semana, vão participar da final de robótica, né, Celito? A lei é exatamente o mesmo drama que tu tinhas lá no... Alô? O mesmo drama que tu tinha enquanto presidente da FME. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Semana passada nós fomos a Florianópolis receber as medalhas da OBMEP. Quantos alunos vão ganhar a OBMEP? Não sei. Ganharam uma medalha de ouro, foi medalhista nacional, e seis medalhistas de bronze. Aí, como são de menores, vai o pai ou a mãe acompanhar a entrega. Então, é uma viaginha que não estava prevista. Sábado, a mesma coisa, Olimpíada Brasileira de Robótica. Etapa estadual. Nós tínhamos lá cinco equipes inscritas. Uma delas ganhou em segundo lugar. O segundo lugar de robótica é convidado para ir para o certame nacional. Aí vão seis alunos, pelo menos um professor, e o orientador da área técnica. Eu não sabia que eu ia ganhar. Não sei qual custa isso, é na Bahia? Vamos, não vamos? Entendesse? Então, é nesse sentido que pode, às vezes, o valor que nós estamos propondo ser um pouquinho mais folgado, mas eles só vão ser realizados diante dos eventos reais. Dessa maneira só que eu queria justificar. A proposta de redação, vereadores, então, ficará da seguinte forma, no artigo 7º. Em cumprimento ao disposto do artigo 16 e 17, ambos da Lei Complementar 101, da Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto não seja possível mensurar os montantes e os locais em que ocorrerão os eventos estudantis, fica fixado o limite anual de 6.200 UFM para cobertura das despesas mencionadas na lei. E o parágrafo único, mantém-se que os objetivos dos recursos utilizados correrão à conta da fonte 101, que é a fonte própria da educação, receitas de imposto e transferências de impostos da educação, e que somam também para fazer o índice dentro do 25%. O oitavo fica, o chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar, transpor dotações, porque, na realidade, isso já é prerrogativa, vereador Camilson, isso já faz. Então, ficaria já comprometido. Qual é o valor que dá 6.900? Nessa faixa. Por ano. Até este valor, evidentemente. E em que momento que se utilizará isso? justamente nessas competições e atividades que ocorrerão. Pode gastar e não gastar. É, vai dar quase um milhão. Sim, porque daí nós teremos representantes que estarão competindo e... trazendo resultados. Quanto ao P.E. 84, nos colocamos à disposição ainda, se tiver algum outro esclarecimento. Felipe. Boa tarde a todos. Houve também algumas modificações, mas só de ordem gramatical, formato. Então, o projeto é essencialmente o mesmo. Ok. Tem mais algum vereador que quer fazer algum questionamento sobre... Aproveitando a presença dos... Não, não é porque ele não está na nossa comissão. Tá? Agora é o 89. Aí é um da fiscalização. A gente pode fazer na nossa comissão. É o 89. 89, é. É, tem outro, mas é específico da fiscalização, que daí eles vão lá e nós continuamos com a nossa reunião aqui da educação. Então, está certo. Obrigado a todos. Obrigado. Sendo assim, presidente, acompanho a vereadora Giovanna Zanetti no seu voto de aprovação desse projeto. E eu pergunto para os outros vereadores. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade. Então, agora, Ginas, podemos continuar com os nossos outros. Então, o P.E. 84 já foi aprovado. Agora, nós temos o P.E. 101, de Autoria do Prefeito Municipal, que altera o artigo 1º da Lei nº 8.103, de 14 de abril de 2022, que dispõe sobre os valores do cupom alimentação destinado aos servidores públicos municipais, previsto no artigo 76 da Lei Complementar 12, barra 1999, das outras providências. Esse é também a relatoria do vereador Nicola Martins. Presidente, vereadores, esse, ele ajusta ou reajusta o cupom alimentação na linha do que foi aprovado no requerimento 457, de 2023, que foi encaminhado aqui. Eu dou pela aprovação encaminhando a matéria plenária. Então, tem algum vereador que gostaria de algum esclarecimento sobre esse? Então, vamos à votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, o parecer foi aprovado por unanimidade. Então, é o que nós tínhamos hoje. Então, não havendo mais nada a tratar, nós encerramos essa sessão, de essa comissão, convocando os senhores vereadores para, na próxima, no dia 28 de agosto do Corrente Ano, no mesmo horário. Boa tarde a todos. 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 Boa tarde a todos.